Música Não é preciso mais adornecer Pra sonhar como um anjo descendo do céu Basta você perceber Sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a definia de Deus E a entrega de erro ao teu coração E com você vou sofrer e chorar Lá do amor caminhar Quando te ajuda você em resistir Dou minha vida pra me resgatar Esse é o desejo de Deus De hoje em diante o seu anjo sorrendeu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo Que o Senhor enviou Pra você ter Música Música Música